Olá, olá! Hoje, segunda-feira, 28 de junho de 2021. Muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga aqui no site mais acessado do Norte do Brasil. Estamos falando do RondôniaOVivo.com, que leva, a partir desse instante, o nosso esporte.com. E nesta segunda-feira, dia do vôlei, dia do vôleibol, que vem aí o nosso secretário, Jogson, que já foi muito bom no vôlei, assim como também o advogado, grande advogado, o Elton. O Elton que está aí trabalhando, numa hora dessas, trabalhando aí com relação à parte desportiva, ele que é craque e tudo. Assim como o Leonardo Antunes, também, o Dr. Leonardo, disse que também já jogou vôlei. Mas eu falo desses outros que jogaram, inclusive, vamos dizer assim, torcionalmente, né? Porque acaba de defender ali um ferroviário, acaba de defender aí das antigas, né? Era muito bom. Mas hoje, vamos falar nesta segunda-feira, justamente de futebol. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, e que a nossa locomotiva, ah, mas o que está acontecendo, né? Emperrou ali na sétima colocação, que não quer sair nem a pau, Juvenal. Vamos falar também do Real Ariquemes, do AA2, do feminino. As minhas foram lá em Laranjeiras, contra a forte equipe do Fluminense. eles perderam, sim. Mas o placar, o resultado de volta, tem a volta, tem a volta, até coloquei assim, acho que é o título do nosso esporte.com de hoje, né? O Arnold. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Arnold, que está no comando dos botões, lá no site Rondônia ao vivo. Eu estou aqui em casa, tá certo? Vamos falar também de xadrez, xadrez absoluto. Não é aquele outro xadrez, esse é o xadrez, o esporte da mente, o esporte do scalpo, o esporte do raciocínio lógico, né? Temos também, temos notícia hoje do xadrez, tá certo? Temos notícia também do SoCite, SoCite que está sendo disputado aqui perto de casa, aqui na quadra do Elcinho, né? Alô, seu Eudes, um abraço. Um abraço aí, Elcinho, que está no Japão, já ligado também no nosso esporte.com, tá certo? Manda um abraço aí para o Israel, que é o homem da Federação Rondoniense de SoCite, né? E promovendo aí esse campeonato, e tem também as meninas, tem o Fênix, né? Que é o meu time, o time que eu toço bastante aqui das minhas vizinhas, né? Da Tiaia e da Oceone, das certas brigadinhas. Eu consegui ver o primeiro tempo, né? Do jogo de sábado, mas no segundo tempo fizeram bonito ganhar de dois a zero do Major Guapindaia, Guapindaia, tá certo? E com isso já tem a chance aí de chegar à grande final as meninas do Fênix. Mas aproveitando agora já o nosso amigo Arnold, e aí vem aquela primeira foto, né? Justamente da Série D, Série D do Campeonato Brasileiro. Eu tinha aqui a classificação, porque aqui fica a vista embaixo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, depois dessa quarentena, o Luizão vai ter que ter um óbvio mais poderoso. Mas com os resultados de sábado, aqui bem rapidinho, Gama zero, Nova Motão três, Porto Velho zero, Goianésia um, Aparecidense um, Jaraguá zero, e União dois, Brasiliense um, esse é o grupo A5. Então, o grupo mais poderoso da Série D do Campeonato Brasileiro. A classificação ficou assim. Primeiro colocado, Aparecidense com oito pontos. Segundo, União com oito pontos. Terceiro, o Brasiliense com sete pontos. O quarto, Nova Motão com seis pontos. O quinto, Goianésia. Goianésia, do meu amigo Ariel Lamed, já chegou à quinta colocação. Gama é o sexto colocado com quatro. O sétimo é o Porto Velho, Esporte Clube com dois pontos. E a oitava colocação, a equipe do Jaraguá com somente um ponto. Quinta rodada, próximo final de semana, dois jogos no sábado, dia três, e dois jogos no domingo. Nós teremos no dia três, sábado, a equipe do Brasiliense contra o Gama. Já começam aqui os clássicos de casa, né? Distrito Federal, os dois, 15 horas ao lado de Brasília. Já o Aparecidense joga contra o Porto Velho. Porto Velho que precisa beliscar uns pontinhos aí, hein, Porto Velho? Vamos abrir o olho. No domingo, dia quatro, nós teremos Jaraguá contra a equipe da Goianésia, Goianésia, 15h30, e a nova, Nova Mutum contra a equipe da União, lá do Mato Grosso, no domingo, 16 horas, horário de Brasília. Portanto, essa aí é a série D, grupo A5. A segunda foto que nós temos aí, meu caro Arnold, é justamente do Real Ariquemes. As meninas foram até Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Fizeram bonito, hein, fizeram bonito, mas não conseguiram trazer nenhum pontinho. Laranjeiras, Fluminense, 2, Real Ariquemes, 1. Gol. Primeiro tempo aos 15 minutos. No segundo tempo, o Real chegou a empatar. Primeiro tempo terminou empatado em 1x1. No segundo tempo aos 15 minutos. Esse 15, a gente vai ter que pular esses 15 aqui, hein. 2x1 para a equipe do Fluminense, mas, repito, um placar plenamente reversível. Ou seja, aqui tem a Volta, e quem sabe, essas meninas fazendo 1x0, 2x1 para nós, vai para os pênaltis, e vamos chegar lá, vamos passar de fase, se Deus quiser, apesar do grande Fluminense, né. Mas eu sou mais o nosso furacão. A terceira foto, meu caro Arnold, é justamente do xadrez. O xadrez que eu trouxe aí essa foto dos classificados, né, dos melhores classificados no torneio ontem, domingo, torneio absoluto, Copa Rondônia xadrez absoluto. Nós temos lá o Edgar Zanetti, né, teve 44 pontos no tiebreak, no geral 2.349 pontos, tá certo? Primeiro colocado. O segundo, o Kinin. Kinin com 41 pontos, e o terceiro, o nosso amigo Gualta. Rapaz, o Gualta tem um nome aí complicado, Gualta, 3AM, não sei o quê, mas é o terceiro colocado, mas o cabo é bom no xadrez, hein. Terceiro colocado nesse Copa Rondônia de xadrez absoluto, com 34 pontos. A quarta foto aqui é, correndo ligeirinho, quarta foto é justamente do Society, meu caro Arnold, campeonato aberto de Society, oitava de final, já chegamos ao oitava de finais, oitava de final. Resultados, o Atlético, Conceição 7x2 no Bacurau, o Major com a Pindaia 1, o Real, Futebol Clube 3, Juventus 6x6 com Super Pet, e no placar, nos penas, deu 3x2 Super Pet. Real Porto, 11x1 no Imperador, tá certo? Integrador, integrador, e com isso, os vencedores, claro, passam aí para quartas de final, e vamos trazer depois os resultados, como é que foi, os resultados que, eu acho que é de hoje à noite. A última foto, justamente eu deixei aqui por onde, porque eu sou foda este time, e sou um assessor, de imprensa, está ali a Tiaia, grande de Tiaia, na técnica, e ali do lado direito, lá na ponta direita, em pé, a nossa Alcione. Aí tem as meninas da Associação Esportiva Fênix, conheço ali só a goleirona, cadê a goleira? A goleira, está aqui na camisa 10, eu vi o primeiro tempo, foi 0x0 contra o Major com a Pindaia, isso foi 2x0, isso na quadra, na Arena Elcinho, e a foto ali de Gilmar, não posso deixar de dar o crédito para o grande Gilmar de Jesus. Está certo? E ontem, lá na ABB, elas já fizeram bonito também, e essas meninas não param. É um vigor físico danado, e eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que acompanhar também o ritmo dessas garotas. Mas, começando essa segunda-feira, começando aqui no nosso esporte.com, sempre nesse horário, à tarde, 15h15, nós estamos aqui para trazer as notícias do futebol rondoniense, do futebol amador, da ginástica rítmica, não trouxe notícia hoje, mas eu estou sabendo que o William, o grande William, está se transferindo para Alagoas. Está certo? Realmente não consegui trazer alguma informação, mas essa semana a gente fala aí da ginástica rítmica. Eu fico por aqui, nós ficamos por aqui, no nosso esporte.com, eu agradeço aí o nosso Arnold pelo apoio, e dizer que quarta-feira estaremos de volta. Obrigado, Paula, Adriola, obrigado aí a dona Franciane Moura, está certo? Que são os nossos comandantes. A todos, do Rondonio ao vivo, a todos os internautas, um abraço, e até quarta-feira, se Deus permitir, eu sei que ele vai querer. Um abraço a todos. E aí